Olá, hoje eu vou mostrar como se faz mais um modelo de biquíni em crochê. Correntinha, 40. Ponto alto, 36 pontos. Um carreira. Um carreira. Ponto alto no mesmo ponto. Um carreira. Um carreira. Um carreira. E o acabamento é dois pontos altos no mesmo ponto. Repetir de três a dezesseis. carreira 17, pular dois pontos Ailraf fogue ele ele E o acabamento, carreira 17, pular dois pontos. Repetir de 18 a 26. Carreira 27, 32, não diminuir. Carreira 33, ponto alto dois pontos num stone ponto. E o acabamento, três pontos altos no mesmo ponto. Repetir de 34 a 36. Correntinha 23. Dois pontos altos no mesmo ponto. Correntinha 23. E o acabamento, dois pontos altos no mesmo ponto. Correntinha 26. Música... 22 pontos altos. Música... 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 Cinco carreiras. Cinco carreiras. Cinco carreiras. Ponto alto, um carreira. Correntinha, vinte e quatro. Pular um e três ponto baixo. Correntinha, vinte e quatro pontos baixos no mesmo ponto. Correntinha, vinte e quatro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem pessoal, este design é um pouco sexy e também muito fofo. Espero que você goste, vejo você na próxima vez. Obrigada por assistir.